Na sua apresentação, você citou que a Claro está fazendo uma demonstração, um teste, um piloto com roteadores de baixa latência. Por que e para que servem esses roteadores? O que acontece é que o atendimento das redes celulares hoje, que a gente chama de App RAM, Radio Access Network, é feito normalmente com redes de metro e internet. Tem casos distintos, alguns usam até SDH, mas a Claro só usa redes de metro e internet. Então, hoje, o tempo de comutação de cada elemento no anel impacta na latência que você gera para a rede de sincronismo. Então, a gente tem equipamentos hoje na rede que o tempo de comutação é em torno de 130 nanosegundos. Se a gente pensar que a gente tem 1,5 microsegundo, que é uma centena de milhares de nanosegundos para você fazer a comutação, se você botar 10 equipamentos, você já está no limiar da sua capacidade de transmitir o protocolo de sincronismo, que é o 1588v2. Então, quando você reduz o tempo de comutação de entrada e saída dos pacotes nos roteadores das redes de metro e internet, você consegue usar menos equipamentos de sincronismo. Porque as redes a gente tem o Grandmaster, o central, que é o equipamento grande, como o Simétrico 5000, o PT5000, e tem os Grandmasters que são slave, que são clock recovery. Ele compensa aquela latência que a rede introduz desde o teu Grandmaster central e essa compensação tem o máximo teórico de 10 equipamentos em cascata. Então, se eu tenho uma latência de rede muito alta, aqueles 10 equipamentos em cascata, mesmo que eu coloque os 10, eu não consigo compensar a latência de rede e a rede per-sincronismo. O meu rádio lá na ponta, as antenas das diversas radiobases vão dessincronizar e a rede não vai funcionar. Esse é um problema muito sério no TDD que a gente não tem com o FDD. Então, assim, quando você reduz a latência de comutação dos equipamentos, você pode gastar menos dinheiro com os equipamentos de resincronismo. Os PT400, que a gente usa como, no caso da Simétrico, né? E tem outros equipamentos, obviamente, a gente está fazendo teste com a Simétrico. Então, nós conseguimos equipamentos que estão fazendo comutação entre 5 nanosegundos e 12 nanosegundos, equipamentos para botar na rede metro e internet, quando hoje é sempre mais do que 150 nano. Tem equipamento até de mais de 300, né? E com relação a isso, pensando no usuário, significa o seguinte, quando você aumenta muito a latência, o teu serviço cai. Poderia ser uma explicação assim? Por exemplo, na transmissão de vídeo, que hoje é a maior parte do tráfego das redes. É, na verdade, assim, a célula cai. Seja qual for o serviço. Você pode estar navegando na internet sem nenhuma necessidade de baixa latência, e a célula cai, ou você tem uma interferência tão grande entre as células adjacentes, que não estiverem sincronizadas, que você cai para um décimo da banda que você poderia entregar para o usuário. Então, isso é importante. Se você só tiver uma célula, imagina que eu tenho uma cidade no interior, eu tenho só uma célula atendendo a cidade inteira, aquilo ali não precisa de sincronismo, porque não tem outras células adjacentes. Mas se eu tenho células adjacentes, inclusive da mesma operadora, elas têm que ser sincronizadas. Senão, o serviço não vai funcionar. E esse piloto vai até quando? Bom, a gente começou, tem uns três meses, né? Ele deve ir mais uns dois meses aí, e depois a gente vai aproveitar esse piloto para fazer um outro teste de interferência, que é a alteração dos parâmetros de TDD, né? Quantos slots a gente atribui para downlink e para uplink entre células adjacentes, que isso é um outro problema que a gente vai ter, vai ter ou pode ter, né? Entre as operadoras, quando a gente não tiver perfis de transmissão TDD, de uplink e downlink compatíveis. A gente tem que ter perfis compatíveis, senão você também gera um problema de interferência entre células, a célula não cai, mas o throughput, a capacidade da célula cai muito.